Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Gente, o sedentarismo é extremamente prejudicial à saúde. O isolamento imposto pela pandemia levou pessoas sedentárias a ficarem pior e algumas pessoas que praticavam exercício a ir para o sedentarismo. Dois anos após essa fase mais difícil da pandemia, fazer exercício físico é, mais do que nunca, de extrema necessidade. Mas você não pode fazer à toa, simplesmente começar e por sua conta, você tem que ser orientado. Exatamente em busca dessa orientação, inclusive para mim, né? Que só dá para perceber que eu estou prestando uns quilinhos a mais, é que nós estamos chegando aqui na Academia Colasso para pegar umas orientações para a professora Letícia, uma pessoa que entende muito do assunto e vamos saber dela como fica esse retorno das pessoas. Letícia, boa tarde, jovem. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao JC, a todas as pessoas que estão nos assistindo no momento. Como a gente sabe, são praticamente três anos de pandemia e vem o isolamento, vem as pessoas que ficaram sedentadas, que acabaram fazendo o quê? Bebendo demais ou comendo demais durante esse período. E a gente sabe que, principalmente pela questão do Covid, pelo cuidado com pouco, a gente está tendo agora o surto de dengue e é preciso que o nosso corpo esteja forte, né? Isso através da educação física, da atividade física, que fortalece o sistema imunológico, vai poder liberar os hormônios do prazer, serotonina, dopamina, endorfina. Então a gente sabe que realmente é necessário cuidar da saúde física e mental durante esse processo que a gente ainda está enfrentando. Eu falando agora há pouco que o seguinte, quem vai começar ou recomeçar vai ser de orientação. Não é só chegar, pegar a ferra e começar, não. Aqui na Academia Ocolar, além dos equipamentos que a gente está vendo e mostrando aqui, tem também a questão da orientação, que você mesmo é quem faz isso, né? Tem sim, eu faço questão de frisar isso aqui para vocês. Todo mundo que chega aqui para fazer a matrícula, ela passa por uma avaliação física, que é gratuita, para o exame de bioimpedância, que vai saber o que é que você realmente precisa trabalhar no seu corpo, isso tudo de forma gratuita na sua matrícula. Porque como é que eu vou lhe passar um treino, lhe passar alguma coisa, se eu não sei se você tem algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio. Então após isso a gente vai fazer o quê? Vai te acompanhar até os aparelhos que tem na academia, fazer o seu treino, e mensalmente é feito uma nova avaliação para realmente saber se você está tendo resultados. Então isso é crucial. Você precisa ter um acompanhamento personalizado, alguém que realmente lhe mostra como executar cada exercício. Bom, nas suas postagens na rede social, a gente sempre acompanha, você coloca a foto sua do antes, antes de você começar a malhar, e do agora, que é o depois. Quem não viu o antes, a gente mostra o agora, está aí, muito bonito por sinal. Você, além de garota propaganda com o próprio corpo, é o exemplo que as pessoas devem seguir para que possam, não somente adquirir saúde, mas acima de tudo um corpo escultural, digamos assim, né? Como eu falo, eu sou um exemplo disso. Eu passei muito tempo obesa, eu pesei 108 quilos, eu tinha apenas 19 anos nessa época, hoje eu estou com 33, é bastante tempo de treino aí, né? Mas assim, no começo foi muito difícil. Como eu falei para vocês, era saúde mental também que estava abalada. Eu era sedentária, estava obesa, não tinha roupa que desse em mim, estava infeliz, e também estava com minhas taxas altas ali, com a pré-diabete, algum tipo de doença que poderia surgir. Nem brincar com meus filhos eu conseguia. Por quê? Porque eu estava com aquele sobrepeso todo, que acarreta vários tipos de doença. Então a musculação, a atividade física mudou a minha vida, não só pessoal, como empresarial. Hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem 5 unidades na Academia Colasso Fitness, na capital em Teresina, Barão de Grajaú, que é a nossa vizinha aqui do lado, e Floriana a gente tem atualmente um funcionando, vamos abrir brevemente mais duas, uma na Avenida Bucar Neto, dia 11 de abril, e dia 25 de abril no Floriano Shopping, que a gente realmente está aqui para ajudar a população a ter qualidade de vida e saúde. O que você tem conhecimento para as pessoas em relação a musculatura ou perder peso, isso aí a gente já sabe. Agora fica aqui uma dúvida. Em relação a empreendimentos, você tem citado um exemplo pelo crescimento. eram três academias, agora estão para cinco, né? Qual a receita para ir em plena crise da pandemia, todo mundo reclamando, lojas fechando, o pessoal dizendo que está sem dinheiro e você prosperando no seu ramo? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha um dia sequer. Essa é a frase clichê, mas é verdade. Então, assim, além de eu fazer por amor, porque eu sei o que eu mudei na minha vida através da atividade física, eu achei o meu de ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu aliei o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, a uma necessidade que a cidade também tem, entendeu? E é uma questão de você não desistir. A dificuldade, ela está aí para todo mundo. Vai diferenciar as minhas dificuldades, a dificuldade de você que está em casa. Mas quando só acaba, quando você realmente desiste. E crise é um momento passageiro. Se você baixar e realmente parar, ali acabou para você. Eu sempre tive isso na minha cabeça, onde é que eu quero chegar, como é que eu quero estar daqui a um ano, dois anos. E eu corro atrás disso aí. Eu sempre estou procurando investir, procurando me reinventar e procurando fazer o melhor, que é o mais importante, trabalhar com a honestidade. Gente, agora só para encerrar, eu vou puxar para cá, que eu quero advogar em causa própria agora. Quando eu era moleque, minha mãe dizia que eu sou magro, e permaneço magro, né? Minha mãe dizia assim, não, mas conhece o calibre. Na tristeza, gosta de calibre mesmo, ou se eu quiser, aumenta o porquê a estrutura? Não, aumenta com certeza. Eu até postei no meu Instagram hoje uma aluna, que ela tem 44 anos de idade, está seis meses com a gente aqui. Ela já ganhou os oito quilos de massa muscular magra. Então, assim, é uma questão de você... Claro que você tem sua genética, mas se você fizer um treino ali, a de uma alimentação, o resultado vem com certeza. Não importa a sua idade, não importa se você é magro, se você é gordo, vai ser de acordo com aquilo que você está mandando para dentro. Porque o nosso organismo, ele responde aos estilos externos, né? Então, você treinando, eu já lhe falei, você vai virar maromelha, que um dia ele está bombadão aqui. E a mulher dele, a esposa dele, vem treinar também. Então, pode ter certeza. se vocês quiserem ter resultado é aqui na Academia Colas Fitness. Agora, como detalhe, eu não vou tirar foto do antes e do depois, não. Vai! Vamos postar antes e depois. Bora deixar o like aí para ele postar antes e depois de quem tiver marombadão aqui. Maravilha. Então, vou voltar aqui. Letícia, parabéns pelo seu trabalho. Não somente pelo que você faz, mas pela maneira que você faz e pelo resultado adquirido. Sucesso. Obrigada. Beijão, gente. Espero vocês em uma das Academias Colas Fitness. Maravilha. Então, passamos com a aula de escolar sobre as três Academias e as duas que virão. E, é claro, pegamos uma aula de como manter-se em forma por saúde através desse serviço. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J124 Horas com vocês.